Na primeira hora andam no ar. Na primeira hora e seus andam no ar. Na primeira hora andam no ar. E eu consigo parar de espirrar. No verão e as ficam maiores. No verão e as ficam melhores. No verão e as ficam melhores. E os bons libertam seus sonores. Eu gosto do mar do verão. De passear a reprechar na mão. Saltarmos e irmos na praia. De nadar e apanharmos calor. E ao fim do dia. Bem abraçados. A ver o pôr do céu. A doce e na luz. A bebida qualquer.